O papel de Chávez, eu como militante, e vengo de um sector campesino, de um sector rural, reconozco que um dos seus papeles foi dar visibilização ao povo, dar rostro, participação, empoderamento. Chávez se dedicou a que o povo se empoderara. Chávez começou a fazer a Guerra Latifundio, uma das consignas de nosso general Ezequiel Zamora, a Guerra dos Latifundistas, era porque no campo havia essas grandes extensões de tierras productivas que as tinham os terratenientes improductivas. Tinha grandes lotes de tierras que não estavam produzindo, em sectores rurales, onde havia um campesinado que queria trabalhar, mas não tinha acesso à terra. Trabajavam como obreras, de essas latifundistas, mas que nunca tinham um benefício directo, aun quando eles eram os que se dedicavam ao trabalho. Então, quando Chávez implementa a Lei da Tierra, e através do programa da Guerra Total Latifundio, se pudo lograr isso. No ano 92, emerge o comandante Chávez, junto com todos os comandantes que fizeram vida com ele, em esse movimento. E o movimento fracasa, lamentablemente, mas foi um fracaso que, na vez, foi um triunfo, porque quando ele é a primeira pessoa, a primeira pessoa, o primeiro militar, o primeiro cidadão que assume uma responsabilidade sobre um movimento político e um movimento insurreccional em Venezuela, desde esse momento, os olhos do povo se voltaram hacia essa pessoa que havia assumido esse reto. Compañeros, lamentablemente, por agora, os objetivos que nos planteamos não foram logrados na cidade capital. E ele disse, nesse momento, vantarão novos caminhos, e, efetivamente, o comandante Chávez, muito valentemente, com essa visão que sempre o caracterizou, se lança as eleições, e, avasalmente, o povo vota por ele. Se pensamos no legado do presidente e do comandante Hugo Chávez, podemos destacar quatro políticas importantes. Uma das delas foi a democratização da comunicação, garantizando-lhe o acesso às comunidades, aos meios comunitários e alternativos. Outra das suas políticas importantes foi a educação, iniciando com um plano de alfabetização que conseguiu vencer o alfabetismo em Venezuela. Mas também, em termos de saúde, se instalou, se criou uma rede nacional de atenção primária de saúde em todo o país. Em relação a ver com a vivenda, hoje, no ano de 2018, o plano de vivenda está garantizando-lhe um techo a dois milhões de famílias em todo o país. Eu vivi arrimada, com meus pais, e chegou a missão de vivenda, vivenda de venezuela. em si é a que nos abriu a oportunidade de ter de ter o direito a uma vivenda que não tínhamos antes. Não tínhamos... ou seja, não tínhamos a oportunidade de ter uma vivenda tão custosa como a que temos menos, porque, de verdade, que... 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 em este país é costoso ter uma vivenda, mais quando um não tem filha. Nós podemos dar a fé e a prova de que estamos em vivenda própria, que a gente, de verdade, não se pode nem acreditar. Eu, por menos, a gente me passa assim. Eu, a gente, estou aqui em casa, e digo, ai, não posso acreditar que estou aqui, onde, graças a nosso presidente, e a luta de nós mesmos, a luta em coletivo, temos trabalhado em coletivo, verdade? Muito... ou seja, há pessoas que, bom, se lhe é feito difícil, mas, mas, é questão também de ter muita fé e seguir com a fé nesta revolução e apoiar a nosso presidente Maduro ahorita, e seguir o legado de nosso presidente Chávez. Não podemos abandonar. Ahorita que, de verdade, que... ahorita vem já a sua... o 5 de março, que cumple o ano de... que não foi, mas, físicamente, mas ainda temos nos nossos corações. E aqui, em cada passo que damos, temos que dizer, aqui está nosso presidente apoiando. São muitíssimos os retos que podemos fazer, porque estamos agora somente no caminho hacia o socialismo, em um processo de transição ao socialismo, a uma Venezuela post-petrolera, que seja productora de todo, ou de uma grande maioria de todo o que se consume no país. Chávez, já não sou eu, Chávez é um povo, chávez, somos milhões, tu também eres chávez, mulher venezolana, tu também eres chávez, jovem venezolano, tu também eres chávez, niño venezolano, tu também eres chávez, soldado venezolano, tu também eres chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez não sou eu, Chávez é um povo.